Jardim Aurora, em plena luz do dia, eles não se preocuparam com o horário não. Chegaram, pegaram marreta, martelo e começaram a bater até quebrar a parede. Fizeram um buraco, tiveram acesso ao interior do estabelecimento e o furto aconteceu. Quem será que roubou, hein? Será que é aí mesmo da região? Se alguém tiver detalhe e informação, avise a polícia, hein? Dia 2 de novembro, feriado de finados, muitas pessoas descansando, outras fazendo homenagens aos entes queridos. Mas também tinha gente mal intencionada na rua. E uma dessas pessoas é este homem que aparece na imagem furtando um supermercado no Jardim Aurora, na cidade de Sarandi. Ele, por meio de um buraco que fez na parede, conseguiu acessar o estabelecimento comercial e começou a praticar o crime. Ele vai rastejando e consegue furtar vários objetos. Ficou por vários minutos também, próximo ao caixa. Logo depois, passou agachado e foi até a geladeira, o freezer do estabelecimento comercial e também furtou algumas bebidas. Teve bastante tempo. Agiu de forma sorrateira, sempre de maneira astuta. Abaixado para poder não chamar atenção, até mesmo disparar o sistema de segurança. Mas essa câmera de segurança registrou toda a ação do criminoso. Que com um boné, máscara e uma camisa do Palmeiras, camisa 7 do Palmeiras, essas são as características dele. Logo depois de ficar por vários minutos dentro do supermercado no Jardim Aurora, ele também foi flagrado passando com uma bicicleta. Isso mesmo, o bandido agiu de bike. Essa câmera registrou o momento em que ele passava com a bike ali pelo jardim. E estava cheio. Fez as compras, mas de maneira irregular. Fez as compras furtando o supermercado ali na cidade de Sarandi. Agora o proprietário, claro, está revoltado com esse furto que aconteceu e pede a ajuda da polícia militar para que faça mais rondas no bairro. Porque segundo ele, o local tem sido visitado por criminosos com muita frequência. E você que conhece esse cidadão aí, que está passando de bike com os produtos furtados, pode denunciar para a polícia militar. Veja bem as características dele. Camisa de time, boné e também uma máscara preta. Sem falar da bike que foi utilizada durante a ação. O dono pede a ajuda da população para encontrar esse suspeito folgado que durante o feriado praticou o crime. Coloca a imagem de novo, fazendo o favor. Quero dar um alô para o povo aí de Sarandi. Dar um alô para o povo de Maringá.